Nesse vídeo vamos conhecer um pouco das preciosidades da Serra Gaúcha na cidade de Bento Gonçalves, a capital do vinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está fechado ali é porque não está passando. Primeira classe, ali classe econômica. Estou gravando. O que o Tatiana está fazendo para lá? Olha. Olha que é um trem por dentro, olha que legal. Aqui é a classe econômica, olha. Aqui já é a classe econômica. Olha como é que é as rodas, olha. Está por baixo como é que é esse trem. Hã? Gente, o que é que tem que ir lá? Aham. Tchau. 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 Ali é ou olha? Olha. Tchau. 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 Esse aqui é a primeira classe, olha. Sabe que esse aqui é o que vai? Acho que é, né? Não, não. Esse aqui não funciona. Funciona? Eu acho que esse funciona. Tá vendo que ele tá bem na... É porque ele vai... Ah, Thaís, ele vai... Deve ter algum que vai, que vende lá pra cá também, né? Ah, Thaís. Ah, Thaís. Ah, Thaís. Filma ali pra mim. Ali onde? Filma. Filma. Ele já filmou. Bilheteria. Olha que lindo, Thaís. A bilheteria é só se eu quiser andar de preço. Aí tu compra. Passa o Val? Tu compra. Tu compra. A CIDADE NO BRASIL 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 OUVIL? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL COSTHIP A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado por assistir.